Muito querida dos portugueses... Mais uma entrola fora da caixa, desta vez em marcha atrás da boa da Joana Latina, é mesmo assim. Hoje eu tenho para vos dizer que eu descobri no Facebook um homenzinho que diz que resolve os problemas do mundo. Afinal, o que foi ele sem disto? É mesmo assim. É verdade, é verdade. Eu consegui resolver os problemas todos da humanidade assim de uma penada sozinho, sem a ajuda de ninguém. E a prova que disse, a menina pode-me perguntar, um problema qualquer, uma calamidade, uma catástrofe que me apanha assim à cabeça. Oi, o que é que me vem à cabeça? O que é que me vem à cabeça? Racismo, por exemplo. Tá, acabei, desde segunda-feira que acabei com o racismo. E o cancro é uma coisinha que já não existe desde há 20 minutos atrás, aproximadamente. Oi, então, mas quero dizer, quero dizer que fossem uma espécie assim de super-herói, é uma espécie de Batman, ou, sei lá, Bernardo em Carvalho, é isso? Não, 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 não. Está a vir aquelas publicações do Facebook em que diz que partilha este posto para ajudar a acabar com a fome em África. Pronto, é isso que eu faço, basicamente. Especificamente da África, foi uma coisa que eu partilhei desde quarta-feira umas quatro vezes. Pronto, já está, acabei com a fome em África. Oi, peraí, acabou de jogar aqui a Janeca, está aqui, toca-tocatouca. Quero dizer, você partilhou quatro vezes, fez cheiro de um posto e acabou com a fome de 20 milhões de pessoas em África. O, ao, lá, foi com a gente a liga. Tem alguma coisa, amigo? Você também resolve o tipo de estragas que chegam no mundo. Por exemplo, é a situação daquele mosquito com o nome do jogador da balança e que usou. Com a balança, eu até falava com isso. Eu acabei com o Zika, com a ajuda de uma prima minha que vive na Suíça. Portanto, ela tem uma obsessão com mosquitos, então está sempre a publicar fotografias de mosquitos. O Zika da Maluca! Então, eu fiz um like lá no mosquito que ela tinha no mural do Facebook e pronto, acabou o Zika. Mas eu queria contar aqui à menina, que eu ia dar-lhe assim um exclusivo até mundial, que eu fui o responsável por acabar com o terrorismo no mundo inteiro. Eu publiquei uma fotografia de uma criança a segurar uma pomba na mão, com um cenário de guerra bastante triste e já está. Assim, acabou o terrorismo. Acabou o terrorismo e eu que achava que era a maior ganda maluca deste universo. Eu, eu, que tenho ideias fora da caixa e com um mito mar, um ganda mergulho a carcabelos, no dia 1 de janeiro, mas afinal da lei, há pessoas ganda malucas também. Quando é que você acabou com o terrorismo? Foi, basicamente, há uma hora que eu acabei com o terrorismo. Está fora. E a prova disso é que há uma hora que o ISIS não rebenta com nenhuma capital europeia. Agora, das outras, eu já não tenho nada a ver com o terrorismo. É, é, quer dizer, não rebentou, mas pode ouvir arrebentar. Digo eu, diz a Joana, a Joana diz isto assim, a Joana alvitra, quer dizer, a Joana não soube. Mas é assim, eu já fiz o meu papel, eu já fiz o meu cheiro, já fiz o meu like, agora, isto agora já não tem nada a ver comigo. Quer dizer, eu passo o dia inteiro, cheiro, like, cheiro, cheiro, like, cheiro, cheiro, e as coisas resolvem-se assim. Agora, se as pessoas não fazem o papel dela, isso já não é comigo. Ah, com certeza, é assim, eu, por causa de tudo, tenho aqui uma ideia da minha, fiz-me uma hora e os meus neurórios estão a falar uma coisa assim. Lembrei-me de uma coisa. Aqui, sem errar, sem internet, a Boa da Joana alvitra sempre inovar a televisão portuguesa, jornalismo, telejornalístico, reporte jornalístico, em cada cinco minutos. Com licença. Você está a ver como é que está esta senhora? Esta é uma senhora que sofre da calamidade da rinita alérgica. Está a ouvir a rinita lá dentro. O que eu tenho pouco por por é, vou-se aqui fazer um xerdo-me-posso e acabar com este flagelo da rinita? Vamos a isto. Então, para este caso, é um caso bastante complicado, portanto, este é um flagelo que afeta a minhas pessoas, no mundo inteiro, em direto. Vamos fazer uma partilha, vamos dar tudo, vamos dar tudo e vamos correr à fotografia do gato com a rinita alérgica. Não! Com a rinita alérgica, só um bocadinho, já está. 200 likes assim em dois segundos, portanto, a senhora já deve estar a curar. Ui! Eu ainda o encerranite, não parece que tenha funcionado. Tranquila, tranquila, há uma explicação para tudo. A senhora tem face-forço. Então, não tem face-forço que está à espera do quê? Passa um tempo todo de estranho com os Instagrams, com LinkedIn, com os Twitter. Tem até face-forço que está uma questão de comunidade, quer dizer, preciso ter dois dedos de testa para... Ui, por falar em dois dedos de testa, isso é muito abençoado. Minha cara e eu, na próxima segunda-feira, vou fazer uma tatuagem na minha testa. Dois dedos de testa. Não perca, like! Não perca! A próxima reportagem da Joana Latina vai ser incrível e completamente fora do pacote. A boa da Joana vai fazer taekwondo com o liso da malcata. Toma e brulha! Oi, 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 oi!